Aí agora a cabra do Andradina faz a festa aqui, classificada para a próxima fase. Andradina dá um exemplo de cidadania aqui, os torcedores comparecem, os torcedores apoiam o seu time e tá aí o resultado da União, desta pequena cidade mais grande na capacidade. Parabéns a Andradina, classificada para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2019. Dá de parabéns toda a equipe, toda a diretoria e todos os envolvidos nesse projeto. Parabéns à Prefeitura Municipal e ao Secretário de Esportes e todos os colaboradores. Amor amantes do futebol!